Asas servem para voar Para sonhar ou para planar Visitar, a espreitar, a espiar Mil casas no ar As asas não se vão cortar As asas estão para combater Num lugar infinito Num barco, a inspirar o ar Asas são para proteger Te pintar, não te esquecer Visitar, te olhar Espreitar, te bem alto do ar E só quando quiseres pousar A paixão que te roer É um amor que vês nascer Sem prazo e dar-te de acabar Não há leis para te prender Aconteça o que acontecer Mas só quando quiseres pousar A paixão que te roer É um amor que vês nascer Sem prazo e dar-te de acabar A paixão que te roer É um amor que vês nascer Sem prazo e dar-te de acabar Não há leis para te prender Aconteça o que acontecer Não vejo mais para te prender A paixão que te roer E quem eu sou? É o que não é um segredo Eu nunca vou contar Você sabe que me amam XOXO Gossip Girl Tchau, tchau.